Oi, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Crônicas Imobiliárias. Flávio Nicola, meu parceiro de trabalho, comigo, Alessandro Oliveira, trazendo histórias para vocês, diversão, cada causa super interessante. Histórias muito legais. Crônicas Imobiliárias, a partir de janeiro, aqui na TV Cresce. Um grande abraço a todos. Um abraço a todos, até mais, pessoal.